Salve galera, tamo aqui é o Laos Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui invasão de vingança com alguns bugs, beleza? Uma dica aí sensacional que eu quero trazer para vocês, caso você não saiba, tá galera? Essa base aqui eu peguei ela de madrugada, tá? Então eu não ia conseguir fazer a invasão dela lá, eu queria gravar um vídeo dela também, né? Então quando você deixa o personagem ali em cima da base, fecha o jogo Quando você volta a base, ela ainda vai estar aqui e não vai ter tempo Por exemplo, se você entrou aqui e está com 7 horas, você pode voltar para sua casa que ela vai estar 7 horas aí Eu vou conseguir fazer a invasão dela aqui agora, tá galera? Então vamos lá, uma dica aí bem legal para vocês, tá? Então é isso, já deixa aquele likezão aí para fortalecer, vamos lá fazer essa invasão E galera, chegando aqui na base aqui, a gente vai fazer o bug ali da moto para travar os zumbis ali na parede, tá? Tem até, eu acho que tem moto aqui, cara, eu não trouxe garrafinha de água vazia, o tanque está cheio Deixa ela aí, depois eu pego, tá? Vamos lá, colocar aqui, opa Falando assim, eu tinha que lavar essa moto aqui, mano Beleza? Vamos posicionar ela aqui, vamos estourar o C4 nessa parte aqui, tá galera? Olha lá, e a gente vai encontrar também uma textura de moto rara aqui, né? Aparentemente Deixa eu colocar aqui, ó 15% Agora vamos posicionar a moto aqui, galera Vale lembrar que dependendo da base e tudo mais, galera Você consegue estar, como que eu posso dizer? Colocando ela na parte de dentro, né? Aqui vai ser um pouquinho mais complicado por causa da quina, tá vendo? A gente dá um jeito, tá galera? Aqui vai ser um pouquinho mais complicado por causa da quina E pior que eu nem ia posicionar não, porque eu vou fazer o bug da morte O cachorro também, galera, ele atrapalha, velho Tá? Onde ele ficou, galera? Olha onde o cachorro ficou, bem do lado da moto, tá? Isso atrapalha pra caramba Deixa eu ver se eu consigo soltar ela aqui Beleza? Cara, não vai dar pra soltar ela aqui não O cachorro ficou bem aqui na frente, cara Tá, fica aí pra não me atrapalhar, beleza? Devia ter um comando Eu não sei por que eles não fizeram isso até hoje, tá galera? Colocar um comando para o cachorro, mano Beleza? Pra ele não... Pra ele largar, né? A gente conseguir deixar... Ó, deixa eu posicionar a moto aqui de novo, galera Que esse cachorro aqui vai ficar atrapalhando Pera aí Aí, galera Nossa, mano Que raiva desse meio do cachorro travando ali, tá galera? Nossa, senhora E ainda essa... Essa parte aqui Então tem que tomar muito cuidado, tá galera? É, vamos lá Vamos abrir os baú aqui então Vamos começar com esse daqui, tá galera? Vai ser o primeiro Vamos quebrar esse Vamos quebrar esse daqui também, tá? Beleza? Já vamos lá fazer a eliminação dos zumbis, galera Ó, pode ver eles travaram aqui, ó Agora é só chamar ele aqui na moto Pode vir com a lança de madeira, tá? Vem que essa katana aqui Nem precisava dar ela não É porque como eu falei A base lá já tava sumindo, cara Isso que eu tava no inventário Eu falei, ah, vou desse jeito assim mesmo, né? É, beleza? Aí, certo? Agora é só a gente fazer a eliminação desse aqui Você pode vir com a lança de madeira, tá galera? Uma placa de trânsito aí, ó Se você quiser deixar só o cachorro fazer a eliminação deles também, tá? Beleza? É uma boa dica aí, galera Ó, já fizemos a eliminação de todos Agora vamos abrir esse outro baú aqui, ó Beleza? Certo? Já abriu esse baú Agora vamos pra esses aqui debaixo Beleza? Esse aqui Esse aqui também, tá galera? Olha aí que sucesso, ó Agora a gente chama a atenção dos zumbis aqui de novo, né? Pra gente poder fazer a eliminação deles aqui De uma forma simples, galera Ó, beleza? Tranquilo, né galera? Você pode estar vindo com qualquer arma aí, aparentemente, né mano? A lança de madeira seria o mais econômico, né? Beleza? Galera, considere deixar o seu likezão aí pra fortalecer, tá mano? Na descrição também tem o link aí para o link dos grupos, do WhatsApp Tem o bug da morte infinita, tá galera? Que você pode morrer quantas vezes você quiser Aí na invasão, tá beleza? Só que esse bug é secreto, tá galera? Então você precisa estar em algum grupo aí Ó, tem mais um zumbi ali Deixa eu fazer a eliminação deles, cara Pronto, então foram feitos a eliminação deles aí, cara É, vamos... Já não temos... Os melhores baús a gente já abriu já, tá? Então vamos quebrar esse daqui É... Vamos quebrar outros baús aí, tá galera? Os melhores a gente já pegou Tá, vamos pegar esse daqui Vamos ver se ele é bom também Não, pior que esse aqui não é bom não Vamos quebrar esse aqui também Dá quebrar Dá pra gente quebrar todos os baús aí, né? Depois a gente faz isso Deixa eu quebrar esse daqui, ó Tá Beleza, 91 E perfeito Deixa eu fazer a eliminação deles aqui E prontinho, galera Já foi feita a eliminação de todos, né? Agora vamos lá É... Vamos pegar isso daqui, tá? Vamos pegar todas as armas E vamos fazer o bugzera da morte aqui, certo? Ó, vamos colocar aqui As armas, certo? E vamos ver o que tem dentro dos baús aqui, ó Certo? Vamos ver os baús que a gente pegou Tem uma minigun, né? Minigun ali bacana Tem roupas da SWAT Tem couro Certo? Aqui tem algumas tintas É... Bilhete Beleza E aqui tem a tintura da moto, tá galera? Tem tintura gatinho, né? Aparentemente é uma modificação... Uma... Uma pintura de moto rara, né? É... Vamos fazer o bug da moto aqui então, tá? Vamos lá Vou tirar da morte aqui, né? Deixa eu tirar a moto daqui Beleza? Provavelmente deve ter espinha aqui na... Ixi, tem mais um zumbi Ixi, tinha zumbi vivo ainda, mano Que ficou travado Fazer a eliminação deles Eu posso deixar eles... Não, não vou deixar eles me matar não Porque eu acho que tem espinho ali, tá? Deixa eu dar uma olhadinha ali, ó É, tem espinha ali, tá galera? Eu vou fazer a eliminação deles aqui então, ó Beleza? O buninho cansou Agora vamos lá A roupa já tá quebrando já também, né galera? Então deixa aí Vou fazer aqui, ó Você pode morrer pra fome, sede, zumbi, tá? No caso aqui eu morri para os espinhos Voltamos aqui pra base, tá galera? Três caveiras aí Agora a gente vai te retirar os itens aqui Certo? E vai jogar na base Agora a gente vai voltar lá pra pegar o que ficou Beleza? Se bora Galera, que nem eu tinha falado lá, ó A base ela ficou aqui com sete horas, tá? É Eu sou... Dava até pra fazer o bug da morte infinita Mas como ela já tá há muito tempo aqui Eu não vou explicar fazer o bug da morte infinita não, tá? Então vamos lá Só o bug da morte uma vez, tá? Tá bom Beleza? Sendo que não vai dar problema não Mas vamos continuar Agora vamos ver Que era a gasolina que ficou aqui, né galera? Já esvaziei o tanque da moto ali também, tá? Acho que a gente vai... É, ainda bem que eu esvaziei, tá? Beleza? Nem lavei a moto A moto tá em estilo sujinha Vou colocar ali Beleza? Enchi o tanque Pra nisso ter que evoluir lá no posto de gasolina, tá galera? 51, cara? Será que eu não vou falar nada, não? Eu até evoluí bem a moto Geralmente as pessoas Elas evoluem no level 40 aí Pra pegar o fel velho E param, né? De evoluir a moto, né? Cara, então ainda consegui Ainda cheguei no 51, cara Evolui, né? Bastante levels aí a mais, certo? Então vamos lá Deixa eu colocar aqui O corpo ficou ali, né galera? Beleza Dá pra gente fazer o... O Dark Dog, né? O Boninho, ele já foi embora, tá galera? Eu coloquei pouca comida lá pra ele Ainda bem que pelo menos deu pra ele fazer Essa invasão, tá? Eu tenho que crescer os cachorros lá Então eles só tão consumindo comida Então eu coloquei pouquinha Só pra poder tá vindo Fazer a invasão aqui agora, tá galera? Então vamos pegar aqui agora Os materiais que ficaram pra trás Aqui não ficou nada, né? Deixa eu colocar isso tudo pra cá E essas machadinhas Tá, fica aí qualquer coisa A gente estoura mais os baús Sendo que não tem mais Muito baú interessante aqui não Tá, galera? Vou pegar as coisas aqui Tá, esse bão onde a gente abriu Nem precisava Vou pegar a textura aqui do gatinho Tá, galera? Ó Modelo gatinho Motocicleta A gente vai ver lá na base, tá? É... Deixa eu pegar carvalhos Tá? Isso aqui Peças Banchitas Cinco banchitas, galera Vai ser tão interessante assim, né? Tinta preta Só pra mostrar as tintas aqui, tá galera? Não tô pensando em tinta não Mas é... É extremamente importante, né galera? Vou pegar esse escuro Pando grosso Tá Opa Eu vou pegar o... Acho que a roupa está aqui, né galera? Ó lá Vou pegar ali uma roupa da SWAT nova Beleza? Olha que sucesso, hein galera? Faltou o capacete Beleza Vou colocar essas coisas pra cá, ó E olha aí de roupa da SWAT Que a gente conseguiu, hein mano? Deixa eu colocar mais pra cá, ó Tem espaço pra mais... Rapaz, tem espaço pra mais uma roupa ali, né galera? Ó Colocar aqui, certo? Olha aí Vai 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 Mano, ficou faltando Pra falar a verdade, tá galera? Deixa eu ver se tá aí Nas outras caixas, tá? Aqui a gente pegou... Ah, tem os kits também, né galera? A gente colocou algumas coisas ali, ó Vou ter que deixar os... Aqui seria bom fazer o bug da morte Infinita mesmo, tá galera? Ó Vou colocar um... A peça de roupa aqui E fechou, tá? Vamos ver se a gente tem aqui pra poder tá... Tá complementando, ó Essa daqui Beleza Fechou? Se não tiver uma roupa completa da SWAT Eu não vou levar não Tá galera? Beleza? Tem os kits ali, né galera? Vou pegar tudo isso aqui Tá Kit é melhor que isso Que isso Isso aqui eu tenho bastante Tá galera? Eita dois Machadinha ali também Isso aqui eu não quero não Pronto É não É Deixa eu pegar essas furas aqui, ó Galera, tem mais pra colocar aqui, né? Essa katana até que tá nova Se for parar pra analisar Tá Coloca 7, 17 E é isso, galera A invasão aí Finalizamos ela Beleza? Deixa o likezão aí pra fortalecer, tá mano? Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários aí, tá mano? Finalizamos aí Eu vou trocar essa roupa da SWAT E vou levar mais fura, tá galera? Tem um monte de roupa lá na base lá Vou pegar essa daqui Vamos ver se dá pra gente abrir mais um baú ali Antes do Big One Vim, galera Deixa eu ver qual baú que eu vou abrir, tá? Deixa eu abrir esse aqui, ó 1, 2, 3 99, galera Eita nóis Olha aqui, a gente conseguiu Tá? Mais uma roupa da SWAT Deixa eu ver Roupa da SWAT É que roupa tá... Mano, eu tô cheio de roupa lá, tá galera? Mas eu também peguei bastante kits aqui, né velho? Olha aí, galera Beleza? Então deixa aí, ó Finalizamos ela Até pra levar um pouquinho mais de roupa aqui, tá? Poderia fazer um punk da morte também infinita Mas tá ótimo Já estourei aqui nessa invasão Beleza, galera? Tamo junto aí Deixa o likezão pra fortalecer Se inscreva no canal Um grande abraço E fui! Sucesso! Se inscreva no canal